Fala pessoal, tudo bem com vocês? A dura notícia para o torcedor do Grêmio que aumenta a pressão por reforços. Vai ter que contratar. E o Renato provocou, o Grenal já começou. Vamos falar do Tricolor Gaúcho? Chega mais, eu sou o Chico Garcinha, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio venceu o Juventude no meio da semana, agora na quarta-feira, e não foi uma boa partida, não foi. O Grêmio venceu por 1x0, o Juventude do Roger Machado chegou a, digamos assim, até jogar melhor em alguns momentos. No segundo tempo teve supremacia para chegar ao empate e não fosse o goleiro Marquezine, com algumas boas defesas, o Grêmio não teria vencido a partida. Venceu, é líder do campeonato, contou com a derrota do nosso rival lá em Bagé, histórica, o que não acontecia há 56 anos, né? Perder para o Guarani de Bagé, um time que, enfim, começou com reservas, colocou titulares no segundo tempo e tudo mais, mas o Inter não jogou bem, mas é começo de campeonato, vamos com calma. E para os dois lados, né? O Renato falou na entrevista, né? Do tipo, será que está tão ruim? Somos os líderes? Calma, calma, tem muito a melhorar, tem muito a fazer. E aí o Grêmio vence o jogo com um gol de cabeça do lateral Fábio, né? No meio de dois grandalhões do Juventude, ele que é baixinho, dando uma bola parada do Reinaldo. O Grêmio chega ao seu gol, não teve uma boa atuação e ainda perdeu o seu principal jogador. E, gente, a notícia é terrível. É terrível porque, no coração dos gremistas, o Soteudinho, o Soteudo, contratado junto ao Santos por empréstimo até o final da temporada, estava meio que suprindo a carência de um jogador irreverente, de um jogador técnico, de um brilho técnico que fazia a gente ver os jogos do Grêmio e esperar alguma coisa sair dos pés dele. Ele cria muitas possibilidades de gol durante a partida, mesmo que o Grêmio tenha dificuldades na centroavância com o JP Galvão e o André Henrique que está jogando melhor do que ele. O Galdino, enfim, é outro jogador médio, regular, não empolga tanto. O Soteudinho, não. Ele tem essa provocação, essa irreverência, esse um contra um maravilhoso e cria muitas chances de gol. O Soteudo machucou. E não é que ele machucou. Ele caiu de campo para tentar esticar a perna para recuperar uma bola, já pedindo substituição, e o exame detectou uma lesão de grau 3 no adutor da coxa. Isso significa uma parada de dois a três meses. Tem Grenal no final desse mês. Daqui dois a três meses já terminou o Campeonato Gaúcho. Ou seja, o Soteudo muito provavelmente está fora do gauchão. O principal já, nessa época, o principal jogador do time, o que dava esse respiro técnico e que amenizava a falta de reforços do time. Inclusive, o vice de futebol, Antônio Brum, dizia Poxa, a gente trouxe o Soteudo. Pois é. Mas como diria um ex-chefe meu, quando você tem dois, você tem um. Quando você tem um, você não tem nenhum. Porque se esse cara falta, acabou. E foi o que aconteceu. Lamentavelmente, ninguém esperava por isso. O torcedor estava até um pouco mais tranquilo em relação à demora de reforços, por conta que realmente o Grêmio contratou um jogador que tardiamente serviu ao Renato um ponta efetivo, que é o que ele gosta de ter nas suas equipes. Pois agora ele não vai ter mais. E aí ele vai ter que recorrer ao Nathan Fernandes, que é um menino que não está jogando bem, não sei o que está acontecendo. Ao Lucas Bessosi, que é outro menino. Que mais? Qual jogador pode jogar ali pelos lados? Enfim, ele tem algumas outras possibilidades, mas o André Henrique também machucou no jogo. O jogo entrou e teve que sair, mas esse não teve configurado a lesão. Então, a preocupação máxima mesmo é em relação ao soteiro. E não é só preocupação, né, gente? Agora, o Grêmio, que estava esperando a janela europeia terminar, e terminou nesse dia 1º de fevereiro, para ver se algum jogador que vinha de lá, brasileiro ou estrangeiro, não sei, não se recolocasse, pudesse fechar com o Grêmio, talvez não imediatamente, como o Bruno disse, não quer dizer que no dia seguinte esteja aqui, mas que a gente não vai terminar o Campeonato Gaúcho com esse elenco fechado. Bom, agora o Grêmio vai ter que pensar em mais do que apenas o centroavante. Estou falando sério, porque não dá para contratar um centroavante e depender dos meninos ou de jogadores que ainda não estão afirmados. Ou como o Galdino, o JP Galvão jogando pelo lado, sei lá, ou o menino Natan Fernandes. Ele vai precisar de mais estofo para o setor ofensivo. Então, é bom que o Grêmio esteja buscando reforços, porque aí quando for contratar já dá uma esticada, já compra um pacote, já faz uma venda casada. Espera aí, você não tem um outro aí também? Porque vai ter que repor a saída do Soteuro. Ah, calma, Chico. O Soteuro vai jogar o resto do ano. Tem Libertadores, que é a partir só no mês de abril, quando ele já vai ter retornado. É fato. Mas o Campeonato Gaúcho a gente vai jogar com esse time? Vocês acham que o Inter não vai melhorar? Vocês acham que o Alário vai continuar sem fazer gol? Eu estou adorando a fase do Alário sem fazer gol. O Borré não chegou ainda. O Ener Valência não marcou ainda. Eu estou adorando. Mas vocês acham que isso vai durar muito tempo? Vocês acham que quando tiver o Grenal daqui a 20 dias a situação estará desta maneira? Eu duvido muito. Só que o Inter montou um elenco, com algumas carências ali pontuais, lateral esquerdo e tudo mais, mas está montando um elenco. O Grêmio tem muitas dificuldades. Tem os seus jogadores afirmados, Vila Sante, tem a nossa dupla histórica, Jeromel e Kahneman, que está difícil de jogarem juntos. Mas, enfim, tem algumas situações que a gente construiu do ano passado para cá. Mas acabou, né? Tem um goleiro, contratou um goleiro, finalmente um goleiro. Mas não tem quem decida. Não tem. O JP Galvão não consegue. O André Henrique precisa de mais minutagem. Ele está mostrando isso, mas também não pode ser a solução. Então, assim, o Grêmio vai ter que contratar e agora não vai ter que contratar pouco, não. Porque a lesão do Soteudo, ela não só tira ele do Campeonato Gaúcho, como ela nos mostra que você não pode depender apenas de um jogador. Isso é meio óbvio, né? Porque na ausência dele... E outra, ele vai para a seleção venezuelana durante a Copa América. E aí são nove rodadas do Campeonato Brasileiro, quase um terço da competição, em que a gente não vai ter hoje o principal jogador. Então a gente precisa, sim, hoje já de uma reposição para o Soteudo. E precisa, sim, de um centroavante, um atacante, que faça gols de renome em nível internacional para suprir essa ausência que o Soares deixou. Aliás, o Soares tomou seis na cola. Seis na cola. Lá no amistoso do time do Cristiano Ronaldo. Do Alnácer. Caraca, moleque. Talisca fazendo gols, imitando o CR7. É, resolveu ir para o Inter, né, Soares? Bom, para a gente fechar, falando nessa rivalidade, nessa disputa, o Renato já começou o Grenal, né, que é dia 24 de fevereiro, décima rodada, mas já começou. O Alessandro Barcelos, presidente do Inter, concedeu entrevista para o meu amigo Duda Garbi. E, cara, do nada ele deu uma cutucada no Renato. Porque ele ficou muito chateado, com críticas ao CUDE, que o CUDE não se apresentou junto com o grupo por conta de um problema familiar, que ele viu muita piadinha, eu realmente não vi, mas ele viu. Ficou chateado com isso, que as pessoas não sabiam que ele tinha um problema familiar e tudo mais. Aí ele fala, assim, em determinado momento, se ele estivesse jogando futebol, ele é uma coisa. Aí a gente sabe para quem foi a direta, né? Não é nenhuma indireta. Só que o presidente Alberto Guerra, na reapresentação do grupo, o Renato estava. E o Renato tinha dito, no final do ano passado, quando ainda não tinha renovado seu contrato, que ele teria férias prolongadas, que ele já tinha avisado a direção. Então, dando uma ideia de que talvez ele não estivesse na reapresentação. Pois bem, ele estava. E aí o Guerra referiu isso. Ele falou, ó, e o Renato está aqui na reapresentação, hein? E aí a gente não sabe se foi para o próprio Renato ou se foi para o Cudê, que não tinha se reapresentado. Enfim, ficou no ar. E o Alessandro respondeu dessa maneira. Ele não estava na praia jogando futebol. E aí o Renato me saiu com essa, quando questionado, sobre a corneta. Ele falou que não conhece o presidente do Inter. Que se passar na frente dele, ele não sabe quem é. E que para jogar futebol, ele precisa de qualidade. E depois, que a única lembrança que ele tem do presidente do Inter é quando chega a conta do vidraceiro para ele pagar. O vidraceiro é um meme gerado por conta de alguns vidros quebrados pela torcida do Inter na época em que o Inter caiu para a Série B. Mas isso é 2016, quando estava na B17, quando enfrentou crises mais ferrenhas, digamos assim. Recentemente, e na gestão do Barcelos como presidente, não houve realmente essa, digamos, quebra de vidros e tudo mais. Mas a gente entendeu o recado do Renato. E, bom, no Campeonato Gaúcho, pelo menos, há uma hegemonia. Mesmo na Série B, o Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho sobre o Inter. Então, são seis títulos em sequência. O Grêmio briga pelo Epita. E, dessa vez, mais do que nos outros anos, o Inter tem a chance de quebrar essa hegemonia pelo time que montou. E o Grêmio, por ter deixado o Soares ir embora, enfim, por ter perdido o Soares, não é que deixou, perdeu, e ainda não repôs. Então, a situação está posta. É esse grenal de 12 times, é essa disputa ferrenha, que não é pelo estadual, não é meramente pelo Campeonatinho Gaúcho. É por você não deixar o teu rival se criar. É isso que vale nesse primeiro campeonato do ano. O que vocês acharam de tudo isso? Vamos ter que contratar, né? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Vamos chegar em um milhão? Eu conto com você. Até a próxima. Tchau.